Eu tenho que fazer isso até agora, mas eu estava fazendo isso no princípio. Meu Deus, estou comendo quase que saia aqui, mas sua determinação e sua ganha para passar o medo, e suas dificuldades que tem após o caminho. Todos os três apresentaram um nível mais alto mesmo, mas você está fazendo uma competência de discurso, mas eu não estou fazendo isso como ganador. Eu estou fazendo um nível altíssimo. Uma maneira mais importante é que muitos homens invitaram sua parede a vir. No final, no final, eu compreendi que saia aqui ajuda na relação, porque a relação vira muito mais melhor quando eu estou vindo aqui. Não podemos comunicar muito mais melhor para outro nível. Eu tenho que ir para mim, mas eu estou estudando para a escola, mas eu estou mostrando depois, com isso eu vou comunicar muito mais melhor quando eu estou compreendendo o outro, foi o dia que muitos homens viram e o curso aqui que eu terminei. Então, eu vou terminar com a relação personal de tudo, que vai melhorar, agora eu vou expressar mais mais. e eu vou mandar mais informações para mim. E aí E aí